Hello, galera! Lalali Blocks na área e na área do Roblox. Galerinha, hoje eu tô aqui na Fera da Marreta, um dos meus jogos preferidos. Será que eu vou conseguir escapar? Será que eu vou ser a fera? Bora lá pro jogo, pessoal! Galerinha, eu sou uma sobrevivente! Deixa eu tentar escapar. Gente, só tem eu e mais uma amiguinha aqui. Será que a gente vai conseguir escapar da fera? Eu tô com muito medo, pessoal. A gente tem que hackear os computadores. São três computadores, tá? Só que a gente tá em pouquíssima pessoa. Só eu e a amiguinha. Tomara que a gente consiga, né, pessoal? Bora lá, eu já achei um computador. Espero que a amiguinha também tenha achado. Aliás, galera, ela já achou. Tanto é que ela errou o hack, pessoal. A fera... Ai, meu Deus, a fera! A fera, a fera, a fera! Deixa eu sair daqui. Ah, não, eu acho que ela foi atrás da amiguinha, ó. Eu acho que ela foi atrás da amiguinha. Deixa eu voltar aqui e tentar hackear esse computador, né? Vamos lá, vai, computador, vamos logo, que eu tô bem tensa. Gente, eu fico muito tensa nesse jogo. Tem hora que eu me atrapalho, eu vou abaixar, não consigo, eu pulo em vez de abaixar. Ai, é muito tenso, galera. Ai, eu não acredito, eu errei o hack também, pessoal. Tá vendo? Eu me atrapalhei aqui. Deixa eu... Ah, não, pegou a amiguinha, gente. Eu não consigo deixar a amiguinha presa na cápsula, não. Eu vou lá tentar salvar ela. E eu errei o hack. É capaz da fera vir aqui atrás de mim também. Vamos lá tentar achar ela. Eu acho que ela tá aqui. Ai, a fera tá ali, gente, eu vi. A fera foi atrás de mim. Vamos, amiguinha, sai, sai daí. Ah, não, a fera, a fera, deixa eu sair daqui, gente. Gente, a fera tá atrás de mim. A fera tá atrás de mim. Quase que ela me pega. Quase que ela consegue me marretar. Olha, eu achei outro computador, gente. Ai, a fera tá aqui, ó. Tá aqui. Ai, pula, pula. Ai, amiguinha, amiguinha, será que a gente consegue? Ai, meu Deus, a fera. Gente, eu me atrapalhei toda que eu não tô conseguindo sair da sala, gente. A não sei como que a fera não conseguiu me pegar ainda. Não sei como que ela não conseguiu me pegar. Deixa eu ir bem longe daqui. Eu quero hackear aquele computador, galera. Aqui, tem um computador aqui. Será que é o que... Não, não, é o que eu tava, não. Não é, não. Ah, não, esse aqui tá metade. Ah, não, a fera. Gente, essa fera tá muito boa. Ela tá muito pró. Ela tá bem fera mesmo. Ela tá nervosa. Deixa eu ir procurar outro computador enquanto a amiguinha tenta fugir também. Vamos ver se ela acha um computador também, né, galera? Eu tô tensa aqui. Eu tô bem tensa. Ah, não. Bora lá salvar a amiguinha. Gente, a fera pegou a amiguinha. Eu não posso ficar aqui sozinha de jeito nenhum. Mas nem pensar o jeito que eu sou medrosa. Aí eu não vou conseguir hackear, não. Gente, cadê a amiguinha? Ai, meu Deus, a vida dela já tá pela metade. Já tá pela metade. Eu não tô conseguindo achar. Ela tá longe. Será que é aqui? É aqui, galera. A fera ali. A fera. A fera. Deixa eu tentar escapar dela. Cadê? Deixa eu... Eu acho que eu vou... Eu vou por aqui, ó. Porque eu tô vendo que ela tá atrás de mim. Tomara que a amiguinha não seja pega de novo, né? Senão a gente não vai conseguir hackear. Ainda tem três computadores e a gente não conseguiu hackear nenhum. Gente do céu, eu tô muito tensa. Será que aqui tem um computador? Ah, eu não acredito, amiguinha. É que você foi pega de novo. Amiguinha, foi pega de novo, gente. Vamos lá salvar ela. Ai, meu Deus do céu, amiguinha. Será que a fera tá guardando o caixão? Se ela estiver guardando o caixão, é complicado, hein? Aí vai ser difícil. É, tá guardando o caixão, ó. Com certeza, parou a vida dela. A fera ali, vamos arriscar, vamos arriscar, vamos arriscar. Ah, foge, amiguinha, foge, foge. Vamos fugir, vamos fugir. Não deixa ela te pegar de novo, não, amiguinha. Vamos sair daqui. Ai, meu coração, gente. Meu coração, cadê a fera? Bom, eu não tô ouvindo o barulhinho dela e nem tô vendo o vermelhinho dela. Então, vamos tentar hackear esse computador aqui, que tá no início ainda. Esse vai demorar, porque ele tá no início. Ah, bem que a amiguinha poderia já tá hackeando também, né? Tomara que ela não seja pega dessa vez, né, pessoal? Ah, não, gente. Tá difícil. A fera já tá, com certeza, a fera já tá vindo, gente. Gente, com certeza, vai ser difícil hackear. Ainda tem três computadores, três computadores. A fera, a fera já tá vindo, pessoal. Olha lá o vermelhão dela. Ai, meu Deus do céu, deixa eu fugir daqui. Cadê a fera? A fera ali, a fera, a fera. Foge, gente, foge, foge. Cadê a amiguinha? A amiguinha deve estar hackeando. Ah, ó, a amiguinha já hackeou. Só tem dois computadores, galera. A amiguinha deve estar hackeando. Amiguinha aqui, vamos, amiguinha, vamos tentar hackear esse aqui. Acho que a gente consegue, hein? Se a fera não vir antes... Ah, não, a fera, a fera, a fera, foge, foge, amiguinha. Ai, fera, dá um tempo, deixa a gente hackear um pouquinho, né? A gente tá querendo fugir, escapar desse lugar. A gente promete não te perturbar se você deixar a gente hackear. A amiguinha é corajosa, gente. A fera ali, ela tá hackeando. Acho que ela já escapou, né? Ou a fera pegou ela. Ai, gente, eu acho que a fera pegou ela. Não pegou? Não vi. Ai, tô perdida aqui, ó. Tô perdida, amiguinha. Não deixa a fera te pegar, não. Gente, onde eu tô? Galera... Ai, pegou, pessoal! Olha ali! Não acredito. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui porque eu já corro atrás da amiguinha e salvo ela. Porque ela tá com muita pouca vida. E se ela morrer, eu vou ficar sozinha. Eu não quero ficar sozinha. Eu tenho medo. Eu não vou conseguir hackear todos os computadores sozinha, né? A amiguinha... Eu acho que a amiguinha fugiu. Eu acho que a amiguinha fugiu, galera. Fugiu! Deixa eu sair daqui também, né? Porque, olha só. Ela fugiu. Vamos lá. Vamos tentar hackear, então. Faltam dois computadores. Estamos em duas amiguinhas. A gente consegue. Vamos lá. Ela hackeia um, eu hackei o outro. Ela já hackeou um, né? A fera tá ali, gente. A fera tá ali. Eita, lelê! Eu não sei como que essa fera não me viu. Eu dei de cara. Dei de cara não, né? Passei bem pertinho dela. Aqui não tem nenhum computador. Vamos lá atrás dos computadores. Cadê? 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 Ih, gente. Eu tô perdida. Ah, não. Esse aqui foi o que... O que eu tinha começado a hackear, né? Acho que ela terminou. Foi o que ela terminou, ó. Foi o que ela hackeou. Ih, eu tô... Eu tô dando voltas aqui. Eu me perdi aqui, galera. Dos computadores. Cadê tu, computador? Antes que eu dei de cara com a fera. Aí... Aí deu ruim pra mim, né? Será que aqui? Será que aqui? Não é aqui. Ih, eu tô meio perdida. Eu acho que eu me perdi, galera. Será que aqui é a coisa... Aqui tem, galera. É aqui, ó. Só que eu vou ter que começar do zero, né? Tinha dois computadores, pessoal, que já tava pela metade. Já tinha iniciado. É mais fácil, né? Agora esse aqui do zero. Tomara que a fera não venha, né? Vamos tentar hackear sem errar o hack. Aí fica mais fácil pra não dar... Não dar pista pra fera vir, né? Então, vamos lá. Vamos com calma, com paciência que eu consigo hackear, pessoal. Eu tô muito tensa. Eu tô com muito, muito, muito medo dessa fera vir me pegar, pessoal. Tomara que ela não me encontre. Tomara que ela não me ache. Eu vou com calma. Eu vou com calma que ela não vem. É só não errar o hack. Ah, eu não acredito, pessoal. Eu não acredito, a fera. A fera, gente. Olha, só falta um. A amiguinha hackeou outro. Já é o segundo que ela consegue hackear. Deixa eu vir aqui. Ah, não. Não dá. Essa fera tá atrás de mim, gente. Encasquetou comigo. Sai daqui, fera. Gente, ela encasquetou comigo. Deixa eu hackear mais um pouquinho. Mais um pouquinho. De pouquinho, pouquinho. De grão em grão, a galinha de papo, pessoal. Amiguinha, me ajuda. Me ajuda, amiguinha. O pior é que aqui tem uma cápsula, né? É só ela marretar e dar ruim pra gente. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. A amiguinha hackeou. A amiguinha tá lá ainda, ó. Abriu a porta, galera. Abriu. Ela já hackeou tudo. Vamos lá. Deixa eu tentar abrir essa aqui que tá pertinho, né? A fera. A fera. Ai, meu Deus do céu. Ela vai me pegar, galera. Ela vai me pegar. Será que eu vou conseguir escapar? Será que eu consigo escapar, pessoal? Deixa eu tentar fugir. Cadê a amiguinha aí? Será que ela conseguiu fugir? Será que ela conseguiu escapar, galera? Eu acho que ainda não, né? Eu tô com medo. A fera, ela tá atrás de mim, gente. A fera tá atrás de mim. Eu acho que eu não vou conseguir. Eu tenho que dar um olé nessa fera pra eu conseguir escapar. Ah, a amiguinha escapou, me deixou sozinha. Gente, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu vou ter que abrir uma porta aqui se eu não encontrar a porta aberta, pessoal. Vamos ver se eu encontro alguma porta ou alguma saída que já esteja aberta, né? Que foi o que a amiguinha abriu. Vamos lá, por aqui. Acho que tem uma porta próxima aqui, ó. Tomara que a fera não esteja por aqui, por perto. Ah, é uma porta fechada. Deixa eu tentar, galera. Tomara que a fera não... Não venha, né? Senão eu não vou conseguir escapar. E a amiguinha já escapou, galera. Ai, meu Deus, que medo. Consegui, pessoal. Não escapei. Abri a porta. Consegui. Bora lá, pessoal. Eu sou uma sobrevivente. Ah, eu tô no mapa... Eu chamo esse mapa de mapa da lua, pessoal. É um mapa muito escuro. Eu não sou muito boa nesse mapa aqui, não. Eu raramente eu consigo escapar daqui. Vamos ver, né? Se dessa vez eu... Eu... Dê sorte. Só tem eu e mais uma amiguinha pra hackear três computadores, galera. Já achei um. Vamos lá hackear com cuidado, né? Pra não errar. Porque se errar... Já é o... Elvis, né? Aí dá pista pra... Pra fera, galera. A fera! A fera! Ai, meu Deus. A fera. Aí saiu daqui, saiu daqui. Aí deixa eu esconder atrás dessa mesa aqui. Deixa eu me esconder aqui, senão ela... Ela me acha, galera. Ela tá aqui, ó. Passou por mim. Gente, ela passou por aqui. Ela subiu. Ela subiu. Ela não me viu. Ela viu a porta aberta, não viu ninguém. Eu acho que ela deduziu que não tivesse ninguém, né? Agora eu vou... Eu vou tentar hackear esse computador aqui, ó. Ver se eu consigo... Sem dar pista pra ela, né? Vamos lá. Deixa eu ir com calma, porque eu fico muito tensa nesse jogo, galera. Muito tensa. E eu acho que eu vou conseguir hackear esse computador. Tomara, galera. Deixe muito, muito like, pessoal. Muito joinha. Pra que eu consiga... Escapar desse mapa. Pra que eu consiga hackear esse computador. Porque eu tô muito tensa. Pessoal, vocês ficam tensos também no Fera da Marreta? Quando é jogo, assim, de sobrevivência. Como que vocês ficam? Deixa aqui nos comentários. Vocês conseguem manter a calma? Como que vocês jogam esses tipos de jogos? Eu fico muito tenso. Eu erro o botão. Eu... Em vez de hackear, eu abaixo. Eu pulo. Eu me... Nossa. Eu me confundo tudo aqui com os botões. De tão nervosa que eu fico. Tá terminando, galerinha. Consegui. Ah, não. Meu Deus. Eu errei o hack. Eu errei o hack. Deixa eu sair daqui. Vai, vai. Termina. Pronto, galerinha. Com certeza a Fera vai vir aqui. Deixa eu fugir desse... Desse lugar e tentar... E procurar outro computador, né? Será que a amiguinha também errou? Porque acho que eu vi dois... Dois negocinhos... Não, não. Eu acho que é o meu mesmo, né? É só o meu. Acho que é só o meu. Vamos lá procurar outro computador. Olha, pessoal, só tem mais um. A amiguinha hackeou o outro. Eu hackeei um e ela hackeou o outro. Só tem mais um. Eu acho que a gente vai conseguir escapar dessa. Eu acho que sim. Apesar desse mapa ser um mapa difícil, né? Ele é muito escuro e muito aberto. Eu acho que a gente vai conseguir. Vamos lá procurar outro computador. Deixa eu ir nesse labirinto. Gente, eu não sei por que que eu temo em ir em labirinto. Porque eu sou péssima em labirinto. Aí a Fera vem e eu não consigo escapar. Ai, pegou... Ah, não, gente, pegou a amiguinha. Aí eu, como eu não consigo, né? Eu tenho que ir lá salvar a amiguinha. Deixa... Ai, ela tá perto, ela tá perto. Eu vou abaixada... Pra Fera não me ver, mas ela tá perto. Ela não tá longe, não, ó. Tá num lugar mais fácil. Olha lá, tá vendo? Ela tá num lugar aberto, galera. Eu acho que vai ser fácil de soltar ela. Ela não tá dentro de nada. Vamos, amiguinha. Eu vou conseguir te salvar, amiguinha. Vem, vem. Foge, amiga. Foge. Foge daí. Vamos tentar hackear outro computador pra gente fugir daqui logo. Eu tô muito tensa. Deixa eu ver pra onde eu vou. Ali é uma saída, né, galera? Aqui... Gente, eu tô perdida. Eu tô perdida. Tô muito perdida. Esse mapa aqui é muito escuro. Bom, deixa eu... A Fera, a Fera, gente, a Fera. Ai, pegou a amiguinha de novo, gente. De novo. Deixa eu tentar salvar a amiguinha, tirar a amiguinha da cápsula. Eu vou deitada pra dificultar da Fera me ver. Ah, não, 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 não. Não. Que susto. Eu pensei que ela ia me marretar. Ai, que tensão. Gente, é muito doido esse jogo. Que tensão que dá. Deixa eu... Deixa eu tentar procurar uns computadores por aqui. Ver se eu acho. Tá difícil. Ai, pegou a amiguinha de novo, gente. Deixa eu lá tentar. Ah, a vida dela tá... Ih, tá pouquinha a vida dela. Deixa eu tentar lá salvar ela. Tomara que eu consigo. Eu não gosto de ficar sozinha na Fera da Marreta. Eu me desespero mais do que... Eu já sou desesperada. Não deu tempo, galera. Não deu tempo. A amiguinha congelou. Ai, deixa eu ficar aqui abaixada pra Fera não me ver. Eu vou entrar nessa porta aqui, ó. Eu vou entrar nessa porta. Deixa eu ver se tem algum computador aqui, ó. Tomara. Ah, dei sorte, galera. Tem um computador aqui, ó. Eu vou hackear esse computador com cuidado pra não errar o hack. Senão a Fera me... me pega. Como só tem eu, ela vai me perseguir. E a probabilidade que ela me pegue é muito alta. Então eu vou com calma. Pessoal, deixa o like de vocês pra que eu consiga escapar daqui. Pra que eu consiga hackear esse computador sem errar o hack. Senão eu vou dar uma pista gigantesca da onde eu tô. E a Fera vai conseguir me pegar, pessoal. Já tô quase na metade. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu tô com mais medo da saída. Porque é fácil. Aqui são lugares abertos. Ela vai conseguir me ver rapidinho. Então a saída desse mapa que é difícil, galera. Muito difícil. Por mais que a gente saia de uma saída e tenta abrir a outra porta. Não é fácil. Eu tô com mais medo da saída do que aqui. Sério mesmo, pessoal. Mas eu já tô quase terminando o hack. Acredito que eu vou conseguir sim, pessoal. Acredito que eu vá. Deixe muitos likes aí que eu consigo. E já tô hackeando. Consegui, pessoal. Abri a porta. Agora deixa eu ir agachada. Porque se ela estiver por perto, pra que ela não consiga me ver. Ai, amiguinha. Tadinha da amiguinha. Ai, que dó. Meu coração partiu. Vamos lá. Tentar achar uma saída. E cadê, cadê, cadê a saída? Onde eu acho uma saída mais próxima, pessoal? Cadê? Eu acho que por ali é... Por ali, ó. Eu acho que é a mais próxima. Pronto, pessoal. Agora bora lá. Vamos escapar. Ah, não! Poxa, gente! Que chato isso que a amiguinha fez, galera! Galerinha, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o super, hiper, mega like. Pessoal, quando vocês deixam o like de vocês, o YouTube entende que vocês estão aprovando o nosso conteúdo. E sugere pra mais pessoas. Pessoal, se inscreva no canal. E bora lá pro próximo vídeo? Vamos lá? Hashtag bye bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança de